Salve rapaziada, o Web aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez esse é o som de um som muito bravo Não faz ideia que o MHzinho ia fazer essa pra nós Pelo título, vocês já tão vendo qual é o som Mas antes de começar essa reação barra análise Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias sem exceção eu trago pelo menos 3 vídeos, tá ligado? Pelo menos 3 vídeos, então deixa o seu like e se inscreve Segundo o recado é que metade dos meus espectadores não são inscritos Então você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, cara Pelo amor de Deus Hoje em específico vão ter 4 ou 5 vídeos Amanhã talvez tenha 3 ou 4 Eu tô decidindo se eu jogo 5 vídeos hoje ou 4 ou 4 Enfim, são mais vídeos aí hoje e amanhã Então mais um motivo pra você deixar o seu like Se quiser também se tornar um membro oficial Se torne aí, que vai me ajudar muito Eu tô um pouco perdido hoje porque eu tô um pouco sonolento Mas sem problemas, vou dar uma acordada aqui Vamos que vamos O som que eu vou reagir hoje é tipo Rock Lee Naruto Style Trap Produção Sidney's Cast Do M.H. Rap Mano, eu gosto muito do tipo Maitogan Se for na mesma pegada, eu já vou gostar Sem barra De longa street Do point back Eu gosto muito do tipo Maitogan Eu gosto muito do tipo Maitogan Mas sem braço de quando a fura Da por um gol no saque Imagina a Sakura toda danada Jogando na cara, é só pai querer Tentei na lava e a gai sempre falava Que o dom natural não pode me vencer Deixa eu se preparar, ser subestimável Fala na minha cara que tu é o poder Resolga uma rock, tipo o Bruce Lee Juventude de mente, eu vou perseguir A minha importância não vai resistir Qualquer hater mesmo, desculpa, né G Ele só falou que eu não ia conseguir Com parada a qualquer um, eu treinei mais que em top Sei que cê pensa que é muita sorte Em poder chegar até aqui Porque eu não fui minha caminhada, nem o meu esforço Só um Jack, Jack, tranquilo Se vá, vou dormir Te enganei Sequência de churros e x Não, não, não Não, não Agora em cima eu tô por baixo Copiando pelo esquerdo Quando tu tá assustado Me desviando da areia Evitando sem acertar os cais O vento de navio é o meu furto Racionar Acordando, tá perdido na batalha Cê não tá me acompanhando Eu me envolvo tirando a parte Desvio o seu tentando Chutando, cê se prepara Gara, segura a capaça Ponto o capacete que ela vai pedrar Tô mandando, vai parar do que essa marra Olha a sequência dando Chute o suco, ele não para Sua cabeça vai no chão Espero que seja arrancada Quando eu abro o portão Aí tudo acaba Que teu portão se abra É Raquel Jogia, Snipe Você não entende nada de Taju O meu manto brin Gai no meu chin E o Gotaro não ouve em tu Cês são Braguin Fala de mim Especialista, mestre em Gong Fu Fazendo de Cash is on me Pete nos caracol no Racing Fu É o Lee Yeah Yeah Uh Rockily Rockily, Rockily, Rockily Rockily, uh Uh, uh, uh Wow Kenjo e Ninjo pra que? Esse soco tá junto Se eu quero sua cara Tô na rua, manada Eu lhe abraço a você Yeah, yeah, yeah Uh, aprendi com o Maito Gai Me aprendeu com o Maito Gai Olha só como é que faz Você não acerta jamais Que me maré muita paz Rockily, bravo, no Thai Muito sake com spray Põe muito esforço e suor Desde menor Dane-se a keke genkai É o Lee Nossa, cara Vou falar pra vocês Foi um dos melhores sons Que eu já ouvi do Mega Rap até hoje, mano A técnica imposta nesse som Mano, acho que foi o som mais técnico Na real Eu vou falar um dos melhores Que eu já ouvi Porque a musicalidade é um todo Mas as técnicas Que ele impôs aqui De métrica De flow De entonação De cacos Dobras Enfim Mil Pai Do céu Eu realmente tô em choque, mano Tá Foi, mano Não sei vocês Mas eu manjo bastante Assim, até de música Não que eu seja Uma pessoa que pode avaliar Algo do tipo, não Eu sou o melhor jurado Em batalhas Mas de som Eu manjo muito De questão vocal Assim, técnica e tal Mas nada também Demais Eu sei Que eu acho Que a maioria sabe E o que ele impôs Nesse som aqui Cara Puta que me pariu, mano Olha esse flow, mano Mano Ele fez uns speed flows Ali Muito difíceis Porque eles eram Acima da média Em velocidade Com palavras Muito complexas E Palavras que não Combinam Na hora que você fala O que seria isso? O speed flow Tem uns macetes Que as vezes Você pega palavras Que combinam Na fala E aí na hora Que você fala Sai mais fácil Tem palavras Que quando você Junta na frase Fica mais difícil De falar Porque as vezes São palavras Que são opostas No modo como A nossa boca Se movimenta Para falar Vou te dar um exemplo Aqui do speed flow Do rapadura Que o bagulho Fica facinho De falar Quer ver? É o Contexto Contexto De autora Riego Rimeixo Eixo Desfecho Deixo Devora Se entrega Se percebe Que todo Negócio Tem Este 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 Tem um Também Que é Quimera Ele fala Rápido Quimera Ele fala Falando Da quimera Que é a criatura E incinera Quimera Ele fala Bem rápido Palavras Que se complementam Sabe Sabe Que ficam Facilitadas Para você Falar Aqui não Aqui tem Muita palavra Difícil Então isso Que me impressionou Eu realmente Fiquei em choque Eu quero que Alguém faça Um Eu queria analisar A letra Não tem Pelo amor de Deus Alguém coloca Essa letra Aqui no comentário Sensacional Queria poder falar Que eu tenho um funko Do Rock Lee Mas esse eu ainda Não tenho De Naruto Eu só tenho Do Madara Do Jiraya Do Naruto Moto Sábio Kakashi Contidori Itachi Também vai chegar Aí ainda Tem Sarada E Naruto Correndo Então Só tenho esses De Naruto Não que seja pouco Mas não tenho Do Rock Lee Queria muito Ainda quero Tá ligado Porque o Rock Lee É que tipo assim O Rock Lee Acho ele muito foda Só que eu gosto Mais do Gai Então ele acaba Meio que ficando Ofuscado pelo Gai Pra mim Mas ele é tão Raçudo quanto o Gai Que era tão Raçudo quanto o Dai Então É Sensacional Puta de pariu O Rock Lee é um puta Personagem Eu fico tanto dó Porque Ele e o Neji Cara O que eles fizeram No clássico A gente falava Nossa Porque Isso daí foi um choque Tá ligado Porque você vai ver lá A porra do anime Beleza Você tem o time do Gai Todos os caras Ali são fodelão Você fala Ita areia ali A aldeia da areia É cabulosa Mas os caras É mais velhos Você fala Os caras é fodelão Mas os caras são mais velhos Aí você tem ali O time da Renata É um time Que é bem mesclado Mas ainda assim No clássico A gente olhava A gente falava Caralho Os caras é pica Só a Renata Que a gente olhava Que bonitinha Mas também era fodona O Shino A gente olhava Com o olhar de cagaço Falava Esse maluco aí é cabuloso E o próprio Kiba Que era chato pra caralho Na luta contra o Naruto Ele arregaça o Naruto Só no final Que o Naruto ganha Mas a gente fala Caralho Esse maluco aí é cabuloso Também Até o exame Chunin Porque depois a gente vai Descobrindo as coisas Você pega também O Triwino Shikamaru e Choji O Shikamaru A gente via Que ele é inteligente Ainda a gente não entendia O certo ali Mas ela tinha aquele Poder na mente ali Você fala Caralho Diferenciado E o Choji Virava uma bola Você fala Mano Pode passar Que isso daí Pode ser interessante E aí chegava o time Do Naruto Naruto, Sasuke e Sakura Que a gente olhava E falava Porra Esses moleques São uns bostas O Sasuke tem uns negócios Mais diferenciados Mas essa Sakura Não faz nada E o Naruto Só faz clone Pô Uma bosta Aí quando chega O time do Rock Lee Você já fica Meio assim Mano Que porra é essa Tudo nos visual Aleatório Aí eu lembro Até hoje Aquele negócio Que o Sasuke Ele vai chutar Não lembro quem Aí o Rock Lee Segura a perna dele O Sasuke Fica tipo Mano Como é que o moleque Segurou minha perna E eu senti o nada Aí você já fica Mano Tem alguma coisa errada Aí ele dá um cacete No Sasuke Lá fora do Exame Chunin Ele dá uma Lotus Lá no No Sasuke Você fala Mano Esse maluco é cabuloso Aí depois o Neji Fazendo aquilo que a gente viu No Exame Chunin Então assim Os dois eram muito acima da média Tá ligado Eles eram realmente No período do Exame Chunin Eles eram Os de Konoha Eles eram os mais fortes Tanto o Rock Lee Conta o Neji Isso é um fato Ah e por que que o Neji Por conta do protagonismo O anime se chama Naruto E não tem problema isso Mas é um fato Tá ligado Se não tivesse aquela porra Daquele chakra da Kurama Ele perdia O Neji bloqueou ele Em 64 golpes Tá ligado E o Rock Lee Porra O que ele fez com o Gara Caralho Isso é louco Também foi uma forçação De barra do cacete Para o Gara Ter ido a óbito Mas faz parte do anime Faz parte do desenvolver Até porque Se o Rock Lee Não tivesse sofrido aquilo Provavelmente Eles também não procurariam A Tsunade Só mas Eles procuraram a Tsunade Precisava de um Hokage Mas também Porque precisava do médico Do Rock Lee Por mais de um motivo Então foi uma desculpa Também Porque Querendo ou não Eles precisavam trazer A Tsunade Foi uma das desculpas É assim mesmo a história Uma coisa acontece Para gerar a outra E o Neji Precisou perder para o Naruto Para ele parar de ser um cuzão Porque até o exame E o Tio Nin Ele era um arrombado Arrogante para caralho Então Dá muito dó Porque os dois Falando agora do Rock Lee Porra Tiveram um puto espaço No clássico Mostraram quanto era fodelão Tá ligado E eu te afirmo Se o Rock Lee Ligasse o portão Quanto qualquer um Dos 11 De Konoha ali Ou dos 12 No caso Que o Sasuke Não tinha vazado ainda Ninguém ganhava do Rock Lee Ele matava todo mundo Se ele fizesse O cara só sobreviveu Porque ele tinha Aquela porra Daquela areia lá Tá ligado Sem aquela areia também Ele ia de ralo Eu acho que na real No exame Tio Nin Ele matava todos Acho que só o Gaara Que ele não conseguiu matar Porque o Gaara tem esse fator Ah ele mataria o Naruto Mataria A menos que tivesse O chakra da Kurama a favor Que brotasse do nada O chakra Que provavelmente Poderia acontecer Aí tudo bem Mas fora isso Ninguém ali ganharia Do Rock Lee Tá ligado Então o Rock Lee Ele era muito forte Muito poderoso Vocês não podem esquecer Que a única pessoa Que conseguiu Fora os protagonistas No final A única pessoa Que conseguiu se igualar No combate Da quarta guerra O Madara Foi o Maito O Maito Guy O famoso Guy Com o oitavo portão E o Rock Lee Já abria ali Vários portões Então ele é um cara Muito poderoso Ah e o Hashirama Que se igualava o Madara Não tô contando o Hashirama Então tipo assim O Rock Lee Você tem que entender Que ele é como se fosse O Ele é o cara Que vai continuar O que o Guy fez Tá ligado Então ele vai chegar No nível do Guy Isso se não deixarem Ele mais OP Aí eu já não acho Que vão fazer Porque o foco em Boruto Não é a geração antiga Mas tudo é possível Então o Rock Lee É um personagem muito forte Muito bem valorizado Por isso que eu gostei Desse som do M.H.Rap Porque ele citou Um milhão de coisas Que o Rock Lee fez Tá ligado O cara tentou Com o Kimimaro Claro que ali Também foi uma coisa Mais cômica Tipo Ele bêbado lá Mas ainda assim Tretou com o Kimimaro O Rock Lee é muito forte Cara Muito foda Ele é fodão É muito fodão Sério Eu gosto muito Só acho que ele poderia Ter mudado o visual Depois que ele fica adulto Porque aí teria A personalidade dele Pelo menos o cabelo Não ficar igual Porque Ele é tipo Muito igual ao Guy Aí sei lá Poderia ter alguma coisinha Diferente Tá ligado Só sei lá Mudava um pouquinho o cabelo Por exemplo O Guy também era igual Ao pai dele Tá ligado Só que o cabelo Era um pouquinho diferente Depois que ele cresce Aí ele corta A tigelinha Estilo Bruce Lee Tá ligado E o pai dele Quando morreu Tinha um outro cabelo Então acho que o Rock Lee Ele poderia ter também Tentado uma mudada No estilo assim Todos os personagens Sofreram uma mudança Na aparência Por que ele não sofreu Podia ter Porque senão também Fica muito Muito parecido Com o que é o Guy E não pode Tem que ser duas pessoas Diferentes Saca Tem que ser o sucessor Do Guy Mas ao mesmo tempo Tem que ser o Rock Lee Tanto é que um dos motivos Também do Rock Lee Ter sido ofuscado É porque tinha o Guy O Rock Lee é o que Perto do Guy Até o fim Tipo Nem nada Você entendeu Porque ele abria Seis portão Beleza Só que o Guy Abria oito Então acabou já isso Entendeu E o Guy É o Guy Ele é muito engraçado Então o Rock Lee É um personagem Que tem que ser Muito melhor Aproveitado Eu tenho certeza Que no arco de Boruto Ali No marco Estou considerando Que é o arco Do anime de Boruto Alguma hora Que tiver alguma merda O Rock Lee Vai ativar A porra do oitavo portão Certeza Mas isso vai ser Só pro final Eles vão repetir Eu tenho certeza Que eles vão fazer Alguma coisa assim Tá ligado Parecida Só que aí Se o Rock Lee Fizer isso Ele vai de ralo Porque eu tenho Mais um selinho Do Hagoromo Na mão do Naruto Pra reviver ele Ali Aí ele vai de ralo Inclusive Falando também Sobre o Guy Puta que pariu Os cara podia Dar uma revitalizada Nele ali Não vem falar Que não dá Não Porque a porra Do universo de Boruto Tem um milhão De tecnologia Fazer o Guy Andar de novo Pra ele poder voltar Ser ninja Imagina que foda Tomar no cu É que os cara Tem que ler Fá né gente Tirou o Sharingan Do Kakashi Tirou Por mais que o Kakashi Possa fazer mais judo Pelão Tirou o Sharingan Do Kakashi Tirou a capacidade Do Guy De lutar Transformou o Shino No Boroka Sai também Virou um Boroka Todos eles viraram Boroka em Boruto Tiraram agora O Rinnegan do Sasuke A Kurama Do Narutão Estão nerfando Todo mundo Só pra poder fazer A porra Do anime fluir Por isso que eu não gosto De continuações Se fosse fazer um bagulho Boruto Que fizesse então Um bagulho Com um moleque grande Já Tá ligado Fizesse uns Pusassalto temporal Porque aí o bagulho A gente não ia ter que ver Os caras sendo nerfados A gente ia ver eles Envelhecendo E aí eles velhos A gente não ia Precisar Arrumar desculpas Pra nerf Não tá ligado Tipo o bagulho Ia ser eles tão velhos Tipo o Hiruzen O Hiruzen era fodelão Mas ele era meiaco Já Então ele não resistia Tanto em quesito físico Apesar de ser muito poderoso Aí seria mais fácil Fazer isso Entendeu É não né Vamos tirar a Kurama Vamos tirar o Rinnegan Vamos fazer toda a cagada Aqui Só porque esse moleque idiota Aí tem que ser o protagonista Então só manifestando meu ódio Enfim Vídeo é sobre o Rock Lee Gosto muito do personagem Muito foda Muito curioso Esse personagem muito bravo Tem que ter mais coisa Créditos básicos Aqui da MH Thumb por Kira Edição Pointback Pointback manda muito Beat do Sidney Scasso Esse beat é diferenciado E a MHrap como sempre É uma lenda Esse é um dos sons Que eu mais gostei Que dito técnica É o som mais técnico Que eu já vi dele até hoje De todos Vai por mim Se você não tá entendendo Porque busque Entender Mas eu sou o mais técnico Do MH até hoje Do caralho Enfim Gostei muito do som Espero que vocês tenham gostado também Tenho muito mais o que falar não Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no Instagram BrunibaWeb Se torna um membro oficial Tamo junto Satisfação É nóis